Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e hoje um tema que esbarra aí nas ciências ocultas, que na realidade não é oculta coisa nenhuma. Se nós vamos falar do ponto de vista do Espiritismo, aí está todas as obras do Allan Kardec, que é o Denizari Paul Leon Rivail. Então como nós temos os cientistas da época de Allan Kardec, que era o Camille Famarion, Ernesto Bozzano e bem contemporaneamente o Joseph Heine, que é o pai da parapsicologia moderna, que identificou os fenômenos psiteta, que tem a ver com a inteligência ou a memória extracerebral. Um nome bem bonito para espírito. E aí, se existem seres que não estão aqui, mas se manifestando na carne, então existe a possibilidade de eu percebê-los através de alguma capacidade minha mental? Sim, é o que nós chamamos de mediunidade. E através dela, ou como o Joseph Heine chamaria de maneira moderna, como percepção extrasensorial, porque a gente percebe além dos nossos cinco sentidos. E há quem diga que a mediunidade é um sexto sentido. E aí, como que a gente percebe? O médium percebe os espíritos desencarnados, como diz o espiritismo, ou essas memórias, através do quê? Do ouvido? Do olho? Do nariz, que tem médiums que sentem cheiro, sabores, tato? Não. O sexto sentido não está em nenhum órgão específico do nosso corpo, mas é sentido através da nossa glândula pineal e é traduzido através do nosso corpo para alguma sensopercepção e, nesse caso, só a percepção. Por isso que, na psiquiatria, a gente fala de DSP. São os distúrbios da sensopercepção. Entre elas, nós temos as alucinações. E aí vem essa pergunta, como diferenciar alucinações de percepções extrasensoriais ou da percepção da mediunidade? É muito interessante. Essa é uma dúvida que eu levei para o meu curso de especialização em psiquiatria lá em Franco da Rocha. E lá eu comecei a perceber que já se estuda isso há muitos anos. Até mesmo antes de se montar o hospital de Franco da Rocha já se estudava isso. E lá se estudou bastante os fenômenos mediúnicos e os transtornos mentais. Inclusive com o próprio doutor Franco da Rocha, trocando cartas em alemão com Freud naquela época para discutir essas coisas. Muitos trabalhos científicos já foram feitos sobre isso. De uma maneira que hoje não há mais dúvidas é que existe sim uma maneira de se diferenciar o que é um produto patológico de um cérebro aduentado de uma percepção extrasensorial de um cérebro sensível do médium. E como é que eu faço essa diferenciação? Quando eu perguntei isso lá para os professores de Franco da Rocha, eles me disseram aqui o seguinte, que as percepções extrasensoriais de um médium não alteram o trabalho mental e nem o aspecto afetivo, nem o cognitivo e nem o conativo da pessoa que tem mediunidade. Quando a pessoa tem alucinações por uma doença processual, por exemplo, a esquizofrenia, todo o trabalho mental do indivíduo se altera. Então a integridade do aparelho psíquico é preservada pela mediunidade. Na doença mental, não. E, mais contemporaneamente, nós temos o doutor Alexander Moreira, que fundou o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, lá da Universidade Federal de Juízo de Fora, que fez pesquisas demonstrando que o médium tem mais saúde mental do que a maioria da população no geral. de maneira que mediunidade não é doença. Mas como a gente faz a diferença? Então não é só pelo fenômeno em si. O fenômeno em si pode até nem nos dar tanta importância, mas é tanta informação a respeito do que acontece na cabeça do médium. Mas é a evolução da vida desta pessoa. Se é uma doença alucinatória, entre elas a esquizofrenia, a progressividade da doença fica muito clara e as perdas funções psíquicas. O médium não. É como quanto mais ele exerce a mediunidade, mais a mente dele fica clara e ele amadurece não só emocionalmente, mas também neurologicamente. Então, a diferença é, quando eu estou ouvindo vozes e essas vozes são coerentes com o assunto que nós estamos falando, e eu concluo com ela alguns objetivos, isso não perturba o meu trabalho psíquico, isso é mediunidade. Mas quando você vê, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia e ela começa a mucitar, falando sozinha, como se ela está falando com alguém aqui do lado dela, então ela está ouvindo uma voz falando com ela e ela não sabe o que é aquilo, ela não tem estrutura mental e normalmente o que é dito são coisas que não têm nada a ver de enriquecimento espiritual. Não é mediunidade de nada, é apenas uma alteração funcional do cérebro devido a alguma lesão estrutural, muitas vezes degenerativa. Não tem só alucinações auditivas, nós temos as alucinações visuais, as olfativas, como eu falei, as degustativas e as táteis, que são muito intensas. O que pode acontecer, talvez, no início do exercício da mediunidade, principalmente quando ela aparece de maneira franca e ativa em pessoas não muito orientadas ou que não aceitam orientações, ela pode achar que aquilo é tão incômodo e ficar muito ruim por ter aquele incômodo, mas aquilo não faz parte de uma doença processual degenerativa. Por isso que a gente tem que estar sempre investigando, conversando, apoiando e observando através do tempo como que aquilo vai evoluir. Porque muitas pessoas vão nas casas espíritas levando seus parentes com esquizofrenia, com alucinação, para que alguém diga que aquilo é mediunidade. E como talvez também teve pessoas que não aceitam o espiritismo, morrem de medo, acham até que é coisa do demônio, têm percepções excessensoriais, não é doença, mas preferem receber um diagnóstico de esquizofrenia do que admitir que tem capacidade de se comunicar com os espíritos.